Nunca tivemos tantos produtos voltados aos esportistas como nós temos agora. E cada vez melhores implementados e pensados para o conforto durante a prática dos exercícios. O Naenka Runner Nel é um fone de condução óssea que não veio para brincar. Depois da vinheta eu falo tudo sobre ele para você. Fones de condução óssea nem sempre são interessantes. Isso porque existem algumas limitações físicas que atrapalham um pouco a sonoridade e também a ergonomia. E o Runner Nel ao meu ver resolve isso muito bem. Ele custa hoje R$450 e você ainda consegue um desconto de R$18 usando o cupom KANDY. Eu vou deixar o link da loja aqui embaixo. O link é da loja oficial, então você compra diretamente da marca. O fone de condução óssea não foge muito do design padrão que estamos acostumados a ver. O unboxing é simples e com bastante acessórios interessantes, como essas borrachinhas de vedação que são intensificadores de som. Vem em três tamanhos e servem para vedar o seu canal auditivo e mudar a percepção do som. Assim como esse par de plugs. Essa alcinha de silicone serve para um melhor ajuste da alça de cabeça, caso ela fique muito solta e balançando. O carregador dos fones é sem fio e usa essa base. É só aproximar o módulo lateral que os imãs fazem o trabalho do encaixe perfeito e carregam a bateria. O fone tem acabamento sensacional. É um silicone muito agradável ao toque e com acabamento fosco. Tem peso razoável, não são os mais leves nem os mais pesados. Na cabeça ficam muito confortáveis. Esse aqui é na cor verde e temos mais duas cores, cinza e vermelha. Ele é basicamente simples e bonito. Temos em um dos lados um furinho no módulo e outro na cabeça que é onde fica o driver. Os dois são microfones que ele tem para ligações. Um para captar a nossa voz e o outro para captar o ruído ambiente e dar uma limpada no som. Porque ele tem ENC, que é o sistema de cancelamento de ruído para ligações. E falando nele, vamos ao teste de captação. Então, esse é o teste de captação do microfone do Brunier Nell, da Naenka. A posição dos microfones fica bem distante da boca, então isso pode ser um entrave e atrapalhar a captação. Depois você me fala aqui nos comentários o que você acha. Os dois botões que nós temos no módulo têm algumas funções. A principal é a de volume, então é um botão para volume mais e outro para volume menos. O volume mais também serve para desligar e ligar os fones de ouvido quando apertaram por 5 segundos. Também usamos eles para mudar a faixa, tanto colocar a faixa anterior como passar para a próxima faixa. É só dar dois cliques no botão mais, volume mais, para você mudar para a próxima faixa e dois cliques no volume menos para a faixa anterior. E esse botãozinho aqui no módulo frontal tem as seguintes funções. Um clique você atende e desliga ligações. Dois cliques você as rejeita. E em mídias, um clique dá play e pause. E dois cliques você chama assistente virtual. A marca garante até 10 horas de autonomia, tá? Eu não consegui mais do que 5. E aí é uma questão que envolve volume e tudo, mas é um fone que não está dentro do seu canal auditivo e você vai precisar usar ele no volume máximo. Então nós temos metade da autonomia que a marca garante. Não sei se é um problema que veio na minha unidade, mas essa aqui não passa de 5 horas. O carregador leva 2 horas para carregar totalmente a bateria do fone. Temos proteção IP66 contra umidade, suor e poeira e Bluetooth 5.2. O resultado é um fone que tem ótima conexão com o smartphone e nós não vamos ter problemas de perda de sinal ou picote, aquela coisa muito chata. Em todas as situações que eu usei, e eu usei bastante esse fone de ouvido, não tive nada disso. Simplesmente conexão estável, perfeita. Ele é extremamente confortável e eu não precisei nem usar aquela cintinha de ajuste, tá? Aqui atrás da cabeça, porque do jeito que eu coloquei ele ficou, fui correr, nem se movimenta, tá? Parece que ele, por não estar enfiado aqui, né? Ele fica aqui do lado da cabeça, parece que vai se movimentar, mas não se movimenta. Porque ele tem um ganchinho aqui, trava ele, perfeito, perfeito mesmo. Corri, caminhei, andei, pulei, nada de se movimentar. Há um primeiro momento você estranha ter essa coisa pra fora do canal auditivo vibrando aqui na sua cabeça. Porém, rapidamente você se acostuma. A sonoridade pra mim é muito boa, porém, os vedadores que eles mandam a mais, que são intensificadores sonoros, pra mim matam o fone, porque trazem mais graves, mas ao mesmo tempo o fone fica abafado. Então fica um negócio bem ruim. No uso, sem os vedadores e na rua, se sai muito bem. Não percebi falta de volume, mesmo não estando dentro do canal auditivo, consegue ter um volume razoável, bom na verdade, pra você, sei lá, fazer o seu exercício, escutar a música com clareza, nitidez, e ainda assim escutar um pouco do som ambiente, tá? E também não é um som irritante ou cansativo, com muita expressão em médios e agudos. Pelo contrário, é um som que é extremamente confortável e gostoso de escutar. E tem graves que são fantásticos, tá? Claro que não é um fone para audiófilos, tá? Esse fone, né, não dá pra esperar uma extensão, um detalhamento alto, porque são princípios diferentes de sonoridade. Mas perto dos outros fones de condução óssea que eu já testei, de longe é o melhor. Ele é bem melhor e tem um preço que tá muito bom. Se você procura um fone pra prática de esportes, tá recomendado. Eu recomendo esse aqui, acho que vai ser uma boa pedida pra você. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Então, como sempre, mais uma vez eu agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui e tchau.